Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós teremos um vídeo sobre pedido de reembolso para quem fez o pagamento através do boleto bancário e detalhe, não possui conta corrente para receber o seu dinheiro de volta. Se esse é o teu caso, esse vídeo foi feito especialmente para você, mas antes de começar não custa nada tu deixar o teu like, inscreva-se no canal para me ajudar a bater a meta dos 100 mil inscritos e não esquece de ativar o sininho para o YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo eu estou por aqui todo dia de terça a quinta, também no domingo se quiserem me visitar lá no Instagram é só procurar por arroba apenas ponto serafim comenta, compartilha o vídeo com teus amigos e se bora para o vídeo Se você está desesperado para receber o seu reembolso, eu recomendo que você assista o vídeo atentamente até o final porque aqui no meu canal eu já postei um vídeo de quase meia hora explicando tudo eu tentei ao máximo ser detalhista para explicar tudo para vocês e eu sempre recebo nos comentários várias perguntas a respeito de algo que eu já respondi no vídeo quando eu vejo que é a mesma pergunta de algo que eu já expliquei eu nem respondo porque eu tenho o maior trabalho de detalhar tudo de editar o vídeo, explicar tudo bonitinho e a pessoa não tenha paciência de assistir o vídeo até o final isso já complica se a tua dúvida não foi esclarecida, comenta que aí sim eu vou te responder já aproveitando, vou deixar na descrição desse vídeo os dois primeiros links do primeiro vídeo de pedidos de reembolso que tem quase meia hora que eu expliquei tudo sobre o reembolso lá no Shopee e um outro vídeo que eu postei recentemente onde eu mostro passo a passo de como você pediu reembolso e no final desse vídeo eu vou dar a dica para você que já pediu reembolso e está desesperado porque não tem conta corrente para ter o seu dinheiro de volta assista o vídeo até o final que vai ter bastante informação e uma dica extra a primeira coisa que eu quero responder para vocês é que quando você faz um pagamento através do cartão de crédito fiz a compra agora acabei de pagar a compra mas daqui a duas horas eu penso bem e quero aquilo ali mas não, vou cancelar fui lá e cancelei a compra compra cancelada o meu dinheiro vai voltar agora para o cartão de crédito? não vai voltar não porque as coisas não são tão simples é toda uma burocracia porque quando você compra algo no Shopee você não está dando dinheiro para o Shopee o seu dinheiro vai para o eBanks e o eBanks vai guardar o seu dinheiro até aquela compra ser finalizada o Shopee vai dar ok para o eBanks e aquele dinheiro vai ser liberado para o vendedor então se você cancela, tem todo um processo de comunicação primeiro o Shopee cancela o pedido aí o Shopee avisa eBanks, fulaninha cancelou a compra libera o dinheiro para ela aí o eBanks, se você pagou no cartão de crédito vai ver que você pagou no cartão de crédito e em seguida, depois de alguns dias ele vai devolver o reembolso ele vai cancelar aquela compra lá na sua fatura e o prazo varia entre 7 a 14 dias depende muito da empresa do seu cartão de crédito no meu caso, eu quase sempre compro no Nubank e às vezes compro no meu Itaú Card quando eu compro no Nubank é muito mais rápido que o meu cartão do Itaú no Nubank é em torno de 3 a 4 dias para o valor já ser retirado da minha fatura e detalhe, se você recebeu o reembolso e a sua fatura já fechou aquele valor vai ser pago e no mês seguinte o seu banco vai devolver aquele dinheiro através de um crédito na fatura por exemplo, o Itaú no Itaú Card quando você recebe o reembolso e a sua fatura está zerada você pode ligar para a central do banco e pedir para eles transferirem o dinheiro para a sua conta corrente do Itaú eu não lembro agora se isso é possível fazer com outro banco mas basicamente esse é o processo para devolução através do cartão de crédito já para o boleto bancário e a nova função de pagamento via Pix é totalmente diferente é um pouco mais trabalhoso que o cartão de crédito não é à toa que eu prefiro comprar no cartão de crédito porque é tudo automático você não precisa fazer nada só pedir o cancelamento ou o reembolso quando ele é aprovado automaticamente o Shopee e a E-Banks já faz tudo sem você se preocupar agora no boleto a história é outra tem gente que pensa que é tudo muito fácil ah, eu paguei agora o meu boleto e o pagamento nem caiu porque quando você paga no boleto o Shopee tem um prazo de até 3 dias úteis que é o prazo de comunicação para os bancos passar o dinheiro de um lugar para o outro tem gente desesperada que compra agora daqui a uma hora já vai lá e cancela e o que é que vai acontecer o seu dinheiro vai ficar preso no E-Banks primeiro o Shopee vai precisar identificar que o seu pagamento foi feito tem até 3 dias úteis para isso depois disso o Shopee vai pedir para o E-Banks liberar o seu reembolso e o que o E-Banks vai fazer ele vai te enviar um e-mail solicitando os dados da sua conta você precisa ter uma conta corrente ele não aceita conta poupança isso mesmo se tu tem conta da caixa poupança não vai receber o reembolso você vai precisar abrir uma conta corrente e eu já vou te dar uma opção para isso o prazo para você receber esse e-mail do E-Banks varia muito depois que o Shopee no aplicativo confirma o seu pedido de reembolso é em torno de 1 a 3 dias para o e-mail chegar depois que o e-mail chegar você vai completar todos os dados seu nome CPF os dados da sua conta e em torno de 5 dias 7 dias no máximo o dinheiro já vai estar disponível comigo já aconteceu depois de enviado o e-mail eu receber o reembolso com 2 dias depois mas não é um prazo fixo varia muito como eu já falei de banco para banco se é dia útil se está no feriado se está no final de semana aí vai variar muito mas não costuma demorar a mesma coisa acontece com o PIX acabei de fazer o pagamento agora daqui a 1 hora eu desisto da compra e vou lá e cancelo o dinheiro vai voltar para a minha conta na mesma hora? olha o dedinho não vai não vai ser o mesmo processo do pagamento com o boleto bancário vocês perceberam que é um processo que demora um tempinho pode demorar de 1 até 2 semanas dependendo que as vezes o e-mail pode não chegar ou as vezes o e-mail foi para a tua caixa do spam tem gente que coloca o e-mail errado quando vai cadastrar a conta do Shopee é uma problemática imensa que eu sempre recomendo para os meus amigos não paga no boleto paga no cartão de crédito cartão de crédito não tem dor de cabeça nenhuma mas tem gente que não tem cartão de crédito tem gente que faz compra no aplicativo sem saber qual é o processo de reembolso é muito importante antes de tu fazer uma compra em qualquer site procurar se informar os meios de pagamento quais são os prazos para reembolso prazo para arrependimento eu sei que o brasileiro não tem costume de consultar essas coisas costuma comprar muita coisa por impulso por moda porque tá todo mundo usando porque tá todo mundo comprando mas não pode ser assim eu acho que ficou claro como que funciona o reembolso da Shopee tanto para o cartão de crédito quanto para o boleto ou para o Pix agora vem a dica para tu que fez o pagamento no boleto bancário e no Pix e está desesperado porque não tem conta corrente é bem simples o Itaú chegou com uma novidade ele agora possui um banco digital chamado It e vocês vão poder baixar o aplicativo do It em qualquer smartphone seja Android ou iPhone é só vocês procurarem na loja de aplicativos do seu smartphone em apenas quatro minutinhos vocês vão criar de forma gratuita uma conta corrente no banco It que pertence ao Itaú e o processo de devolução de reembolso numa conta corrente seja do It ou do Itaú é muito rápido é seguro e o melhor de tudo totalmente gratuito vocês não vão pagar nada e eu vou deixar a minha recomendação o link para vocês se cadastrarem na descrição desse vídeo vai estar o link para vocês baixarem e criarem a sua conta corrente do It que pertence ao Itaú para abrir essa conta corrente não tem burocracia você vai precisar apenas do seu nome CPF e-mail e senha e alguns dados bem rápido é muito fácil mesmo fazer o cadastro e se vocês quiserem abrir só a conta para você receber o reembolso depois quiser cancelar pagar também vocês podem fazer isso tranquilamente que os seus dados estarão seguros e o melhor de tudo você receber o reembolso na sua conta do It você pode fazer um Pix para um amigo ou para alguém da sua família que tem conta para você poder sacar ou simplesmente você pode usar o aplicativo do It e aquele dinheiro você pode fazer uma nova compra lá no Shopee dessa forma você vai poder ter acesso a vários benefícios de alguém que é correntista porque minha gente em pleno 2021 na era digital a pessoa não ter uma conta corrente é muito complicado porque hoje em dia é tudo online e tem várias opções não só o It do Itaú inclusive não estou sendo patrocinado estou apenas trazendo uma solução para vocês porque eu sei que tem gente que possui conta do mercado pago tem gente que tem do PicPay e o Ebanks não aceita essas contas quando você for lá preencher os dados do Ebanks e ter que colocar o banco você vai colocar o banco Itaú e os dados da sua conta que vai aparecer no aplicativo que é muito simples eu super recomendo é seguro e essa foi a minha dica eu espero muito que tenha te ajudado se te ajudou de alguma forma não esquece deixar o teu like inscreva-se aqui no canal se ainda não estiver inscrito ativa o sininho para o YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo por aqui tem vídeo novo toda semana dia de terça quinta e também no domingo um forte abraço um beijão e a gente se vê na próxima tchau tchau